A Volvo comemora mais de 100 mil caminhões e ônibus conectados na América Latina. No mundo, já são mais de 1 milhão. Confira aí! A Volvo está comemorando a entrega de mais de 100 mil caminhões, ônibus e equipamentos de construção conectados na América Latina. São exatas 102 mil e 900 unidades conectadas no continente. No mundo, a marca está na liderança global em conectividade em transportes comerciais, com mais de 1 milhão e 100 mil veículos conectados. É um marco importante para a Volvo, que foi pioneira nesta área, trazendo muitos avanços para todo o setor. Consideram-se conectados aqueles veículos que têm um módulo de comunicação operando e trocando dados com a plataforma de conectividade da marca. A empresa investe fortemente em novas tecnologias para o uso inteligente de dados com o objetivo de melhorar a operação de transporte de cargas, passageiros e de materiais. Com isso, a Volvo consegue uma série de benefícios, como mais produtividade, redução do custo operacional, mais segurança e menos emissões de poluentes. São inúmeros os serviços de conectividade oferecidos pela Volvo, que estão em constante expansão. Em caminhões, por exemplo, a manutenção inteligente Volvo ganha cada vez mais adeptos, com a utilização da telemetria para programar antecipadamente a manutenção dos veículos nas concessionárias. A partir do uso inteligente de dados coletados, é possível oferecer aos frotistas um pré-agendamento de horários, separar peças de reposição, reservar o espaço na oficina e diminuir o tempo que o veículo fica parado. É um recurso importante, pois paradas inesperadas para manutenção têm, em geral, serviços mais caros e que podem levar mais tempo para serem feitos. Em ônibus, a conectividade traz ganhos em segurança em busca do zero acidentes, ideal de futuro Volvo com os veículos da marca. O controle de velocidade Volvo é uma tecnologia que limita a velocidade dos ônibus pesados urbanos e rodoviários em trechos específicos ou críticos. É um recurso avançado que reduz remotamente a velocidade dos veículos em áreas urbanas, onde há restrições de trânsito e nas imediações de hospitais e escolas, por exemplo, ajudando também a evitar acidentes em curvas perigosas, descidas de serra, terminais rodoviários e postos de pedágio. Por meio da conectividade, a tecnologia funciona criando cercas eletrônicas virtuais, que identificam em tempo real quando o ônibus se aproxima de pontos arriscados da rota já pré-definidos. A velocidade é então limitada de acordo com a medida inserida pelo gestor do sistema, impedindo que o ônibus ultrapasse os valores previamente marcados. Aplicado com sucesso em biarticulados, Volvo em Curitiba e Bogotá, o sistema reduziu as colisões em 50% em Curitiba e 60% em Bogotá no ano seguinte à sua ativação. Música 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 Música